São mortos os que nunca acreditaram que esta vida é somente uma passagem, um atalho sombrio, uma paragem onde os nossos sentidos se poisaram. São mortos os que nunca levantaram dentre escombros a torre de homenagem dos seus sonhos de orgulho e de coragem, e os que não riram, e os que não choraram. Que Deus faça de mim quando eu morrer, quando eu partir para o país da luz, a sombra calma do entardecer tombando em doces pregas de mortalha sobre o teu corpo heróico posto em cruz na solidão de um campo de batalha.